Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Esperou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está num deserto Mas eu sei que está perto Da sua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir E venceu Através da fé Mar dos Nascimento Mar dos Nascimento Muito obrigado, irmão Pela sua participação É um prazer, Rubem Aran Eu sou seu fã Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está num deserto Mas eu sei que está perto Da sua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir E vencer Através da fé 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 O que é isso?